Nós estamos aqui no Museu do Dia a Dia na Alemanha Oriental. Essas são revistas da época, jornais da época, oficiais é claro. Este tipo de publicação eu tinha o objetivo de competir com a Alemanha Ocidental, tentando mostrar que na Alemanha Ocidental eles também sabiam fazer uma imprensa interessante. Ele está falando do Dia Nacional da Amizade, Socialismo e da Mulher Soviética.